Como assinar a Netflix com cartão de débito do Bradesco? Qual bandeira é aceita, Rafael? Vamos embora mais um vídeo com vocês que é Rafael Andrade, top aí do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações, a gente quer super like, joinha que a gente mais canal e vamos lá sem enrolação. Galera, é o seguinte, as bandeiras que a Netflix vai aceitar do Bradesco na função débito vai ser Elo e Visa, só Elo e Visa. Se for crédito, sendo o Bradesco vai aceitar várias bandeiras ali que eu já falei pra vocês em outro vídeo, vou deixar aí no card pra vocês verem, tá ok? Então, cartão de débito do Bradesco vai aceitar a bandeira Elo e Visa. Se for outra bandeira o seu cartão de débito, a Netflix provavelmente não irá aceitar, tá ok? Então é isso, galera. Aqui foi o Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações, deixe aquele super like, aquele joinha que ajude mais o canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família, gratidão primeiramente a Deus, tá ok? Você que tá vendo esse vídeo, que é inscrito, que não é inscrito, que Deus vá abençoando você e toda a sua família. E que você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações, caso de qualquer dúvida, deixe seu comentário, tá ok? Pode chamar o Telegram, Instagram também. Eu vou deixar aqui embaixo o link de aplicativos que vai ajudar você a economizar, receber cashback, entre outras coisas bem bacanas aí pra vocês, tá ok? Fiquem todos com Deus e eu fui!